Síndrome do intestino irritável. Só quem tem sabe como pode ser o problema. E, na verdade, muitas pessoas têm. É estimado que cerca de 11% da população mundial sofra com algum grau desse problema. Porém, e se existe uma alternativa alimentar que elimina completamente esses sintomas? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Caso você não saiba, seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, um projeto que já tem mais de 8 anos que está divulgando informação científica e de estilos de vida aqui na internet. Tudo para deixar você com a saúde te linda e na melhor forma da sua vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Síndrome do Intestino Irritável e o que um estudo científico mostrou em termos de como uma alimentação específica pode curar você desses sintomas. Então, primeiro, vamos entender o que é a Síndrome do Intestino Irritável. Na verdade, ela é uma doença de cunho intestinal, como o próprio nome sugere, que afeta cerca de 11% das pessoas do mundo. E ela está ligada a alguns sintomas como, por exemplo, dor abdominal, cólicas, gases, hábitos intestinais alterados, seja para mais, indo ao banheiro várias e várias vezes, ou seja para menos, tendo muita dificuldade para evacuar, dentre outros sintomas. E tudo isso impacta bastante a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa condição. Note que essa condição, ela não é o reflexo de uma alteração física no intestino, né? Não é uma úlcera ou um tumor que está causando essas alterações. Em vez disso, é o funcionamento que está errado. E geralmente, isso tem a ver com alguns fatores que podem ser melhorados com a alimentação. O lado ruim de não ser uma alteração física que causa os sintomas da síndrome do intestino irritável é que justamente, às vezes, o médico nem vai ligar. Você vai mencionar que está com um sintoma ou com outro e ele vai atribuir que é uma outra causa ou vai passar um medicamento só para aliviar um determinado sintoma, por exemplo, os gases, sem, na verdade, endereçar a causa que está por trás. E isso torna o diagnóstico difícil. Porém, o tipo de alimentação que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo pode ser seguido, inclusive, por quem não tem a síndrome do intestino irritável. É saudável para, basicamente, todas as pessoas, praticamente todas. Então, é muito difícil você não ver nenhuma melhoria ao seguir esse tipo de alimentação que a gente vai falar aqui. Então, vamos direto ao assunto. Qual que é esse tipo de alimentação? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas a gente está falando de uma dieta baixa em FODMAPS. O estudo em questão é esse aqui que está na tela e ele, na verdade, é uma revisão sistemática e uma meta-análise. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai incorporar e encapsular o resultado de vários estudos que já foram feitos. A ideia é como se ele lesse os estudos que já foram feitos e desse a resposta, interpretasse os dados para você. E a minha função aqui é interpretar essa interpretação para tornar uma linguagem mais acessível. Afinal de contas, não necessariamente você está familiarizada com a linguagem, em inglês e com termos científicos e com a estatística dos estudos científicos. Mas eu estou aqui para explicar num termo simples, porque você, mesmo se não souber fazer essas leituras, e está tudo bem, é bem comum não saber fazer essas leituras, é o mais comum, na verdade, você tem o direito de não sofrer os sintomas da síndrome do intestino irritável. Então, vamos falar o que são os FODMAPS e como que foi feito esse estudo. De maneira resumida, os FODMAPS são tipos de carboidratos fermentáveis no intestino. A sigla FODMAPS significa justamente isso, tá? F vai de fermentable, né? É uma sigla em inglês, mas são fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monosacarídeos e polióis, o E é de AND em inglês, que são, na verdade, basicamente, essas palavras todas significam que são carboidratos fermentáveis e eles podem agravar esses sintomas. A gente já tem um vídeo explicando alguns alimentos que tem FODMAPS e outros que não tem, e eu vou deixar esse vídeo linkado, tanto aqui no cartão, no topo da tela, que deve aparecer nesse exato momento, quanto aqui no link da descrição. E sugiro que você veja para se aprofundar um pouco mais nisso. Porém, eu vou dar uma solução no final desse vídeo aqui que vai encurtar o caminho para você. Então, nesse estudo, que é uma meta-análise, como eu mencionei, ele pegou vários estudos que já existiam sobre os FODMAPS e observou os critérios de cada um para ver se eles eram estudos bons, afinal ele ia interpretar só com base nos estudos bons. Os estudos tinham alguns ensaios clínicos randomizados dentro, que são o melhor grau de evidência que existe em termos de ciência, tá? Para fazer um estudo, um experimento científico, essa é a melhor forma. E os participantes eram, na maioria, mulheres e as idades eram bem variadas, de 18 até mais de 70 anos. Então você percebe que os resultados se aplicam a um grande grupo de pessoas. A maioria mulheres, mas também tinham homens. E, na verdade, os estudos foram inequívocos em mostrar a seguinte conclusão. O objetivo principal deles era ver a melhoria dos sintomas. E tem um questionário, tem formas padronizadas de ver se as pessoas estão sofrendo menos com esses sintomas. Na verdade, existe até uma certa nota de corte, digamos assim, de melhoria para ser considerado clinicamente significativo. E eu fico feliz em dizer que, justamente, os estudos mostraram que o grupo de baixo FODMAPs teve uma redução enorme de mais da metade dos sintomas. O que quer dizer que é mais da metade dos sintomas? Que algumas pessoas tiraram quase tudo, outras pessoas melhoraram um pouquinho, e, na média, foi quase a metade dos sintomas. Isso é, não existe uma garantia universal de que, seguir essa dieta, você vai se livrar de todos os sintomas. Mas é muito, muito, muito provável que você melhore, pelo menos um pouco, e tem boas chances de que você melhore muito, que, possivelmente, elimine quase todos os desconfortos associados à síndrome do intestino irritável. E, nesse caso que a gente está falando da alimentação, não exclui outros tratamentos que seu médico possa prescrever, tá bom? Algum tipo de suplementação, fitoterápico, remédio, nada disso exclui. Mas, já que você já tem que se alimentar, que tal seguir a alimentação mais poderosa para pessoas com síndrome do intestino irritável e que é 100% saudável? Não parece uma alternativa melhor do que, às vezes, ingerir alguma coisa que vai piorar essa condição? Um detalhe interessante para se notar nos estudos, também, é que eles tinham durações variadas. Alguns duravam seis semanas, outros duravam três. Então, dá para a gente imaginar, não dá para afirmar com certeza, mas dá para imaginar que, talvez, mais tempo ainda, nesse tipo de estratégia, fornecesse um alívio ainda maior para as pessoas que seguissem. Afinal de contas, a gente sabe que o intestino leva um certo tempo para se recuperar. E, quando você muda para essa alimentação baixa em FODMAPS, para uma alimentação que, realmente, é mais amiga e mais gentil com o seu intestino, ele vai estar se regenerando, vai estar parando de ser agredido por alguns compostos e, além dos FODMAPS, a gente pode falar, por exemplo, de um excesso de álcool, de uma ingestão alta de glúten, por exemplo, dentre outras coisas, que está agredindo o seu intestino. Então, dá para a gente imaginar, sim, que, justamente, quanto mais tempo você ficar nessa estratégia, você vai conseguir ver mais e mais melhorias nos seus sintomas. Os autores do estudo, então, colocam de maneira sucinta na conclusão. A presente meta-análise dá suporte à eficácia de uma dieta baixa em FODMAPS no tratamento de sintomas gastrointestinais. E, obviamente, eles dizem que, para ter mais certeza disso, fazer mais próximos estudos, mais meta-análises e ter ainda mais noção de como funciona ou de por que funciona, eles querem mais estudos com mais duração e um tipo de controle melhor, alguns desenhos ainda mais precisos, para você poder entender o que está acontecendo exatamente, por que acontece. Muitas vezes, na ciência, a gente tem interesse não só de ver, faça isso e melhore, mas, por curiosidade científica, para avançar a medicina e a ciência e tudo, a gente quer entender por que. Então, tá, eu faço A e eu tenho o resultado B. Mas por que? Como que A leva a B? Então, tem esse interesse dos mecanismos. É muito legal, eu adoro ler coisas sobre ciência, sobre a história da ciência, como as descobertas são feitas e tudo mais, porém, eu imagino que você se sofre com o síndrome do intestino irritável, tá menos interessada nisso do que em saber, tá, qual que é essa intervenção lá, como que é essa dieta baixa em FODMAPs que vai melhorar meus sintomas. E foi pra isso que a gente criou justamente o sistema do intestino inteligente, o guia do intestino saudável. Esse justamente é o nosso plano passo a passo de uma alimentação baixa em FODMAPs. A gente vai te mostrar o funil dos alimentos FODMAPs, quais que são os mais gentis com o seu intestino, quais que tendem a ser gentis com a maioria das pessoas, quais que você vai ter que testar, e a gente também te mostra uma metodologia de três passos pra você introduzir, testar e avançar ao longo de algumas fases, pra você poder regenerar o seu intestino. Junto com essa metodologia, você vai ter também acesso a um curso em videoaulas, videoaulas rápidas, menores até do que esse vídeo aqui, justamente pra te explicar como que você pode melhorar ainda mais a saúde do seu intestino. Então eu mencionei de passagem agora há pouco que o álcool e o glúten são agressores do seu sistema intestinal. Mas sabia que tem alguns suplementos que podem melhorar? Por exemplo, a glutamina é um suplemento que tem uma ótima função intestinal e tem bastantes estudos dando suporte a ela. Já os probióticos não são muito bons na verdade, né? Não é que eles não funcionam, é que alguns funcionam, outros não funcionam. Em algumas pessoas, outros fazem mais mal do que bem. A gente até fez um vídeo falando sobre isso. Se quiser ver o vídeo, comenta aqui embaixo. Vídeo dos probióticos, que a gente explica justamente qual que é a relação deles com a saúde do intestino. Mostrando, inclusive, os estudos nas pessoas que justamente sofrem de síndrome do intestino irritável e outras condições intestinais. Então, esse é um projeto que vai te mostrar o passo a passo para melhorar esses sintomas. E se você quiser saber por que a gente resolveu falar disso, né? Afinal de contas, a gente já tinha bastante público falando sobre emagrecimento, uma dieta com comida menos processada, até uma dieta low-carb, cetogênica, aconteceu por causa da minha mãe. Na verdade, em 2017, ela foi diagnosticada com doença de verticular e a única alternativa para ela não entrar na faca, para ela não passar por uma cirurgia, que ela estava apavorada de fazer, segundo o médico dela, era fazer uma dieta baixa em FODMAPS. Só que não tinha nenhum material sobre isso em português. Então, a gente está, eu e o Rony, desde 2017, pesquisando sobre isso. E agora, após muitas melhorias da minha mãe e após melhorias de vários alunos, que a gente tinha um projeto menor, né? Desse produto, desse curso. Agora sim, ele está consolidado, está completamente completo, totalmente completo, e agora está disponível para você. Então, a gente passou os últimos anos todos estudando sobre o assunto e agora eu fico muito feliz de dizer que você pode ter acesso a esse material imediatamente. Basta você tocar aqui no link da descrição e fazer a sua inscrição. Assim que você faz essa inscrição, seu acesso é liberado imediatamente, você pode começar a ver as aulas, você vai ter acesso a cardápios de exemplo, você vai ter acesso a listas de alimentos, você vai ter acesso a todos os estudos científicos que a gente menciona, algumas dezenas deles que a gente usou para elaborar todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, porque note que a gente não inventou a roda aqui, a gente está pegando o que a ciência diz, como por exemplo esse estudo aqui, que você provavelmente não sabia, porque o conhecimento científico já existe, mas ele não está amplamente distribuído, e a nossa missão aqui é distribuir da maneira mais fácil, mais aplicável e com mais resultados para você. Então convido você a tocar no link da descrição, ler a página e fazer a sua inscrição. Você não vai se arrepender, se você sofre com problemas intestinais, esse tipo de alimentação pode salvar a sua vida, assim como salvou a vida da minha mãe. De toda forma, aqui na tela vou deixar o vídeo sobre os FODMAPs, você pode ver esse vídeo também, se você quiser, antes de fazer a sua inscrição, e também tem um ícone na tela para você se inscrever no canal, coloca lá o seu dedo, toca no ícone, toca no inscrever, toca no sininho também para receber novos vídeos. A gente fala bastante sobre saúde, sobre ciência, e tem umas receitinhas também para te ajudar a tornar toda essa jornada mais apetitosa e saudável. Vai ser um prazer continuar com você, nos vemos lá na área de alunos. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.